Então fala gente, mais um vídeo e estamos aqui nesse grandioso Good Gaming Party e hoje tem a cadeira sem querer Esse vídeo vai ser rápido porque eu tô meio atrasado pra gravar esse vídeo Eu vim mostrar aqui pra vocês que nós fomos atacados por algum ser desse servidor internacional E eu já fiz aqui alguns repares e o carinha do pão sumiu desse PC está muito lento Então esse player aqui, Alex Commander, foi quem nos atacou E nós vamos revidar gente, vamos revidar com certeza E eu só vim aqui avisar que nós vamos fazer uma coisa muito doida Vamos em 60 dias chegar a um livro lendário e isso juntos Então eu só vim aqui pra avisar isso, sério o vídeo vai ser muito rápido, muito rápido Nem vai ter edição, só vai ter essa musiquinha aqui que eu deixei e tá rolando aí no vídeo Então gente, esse é o aviso rápido de hoje Então acho que o vídeo vai ficar por aqui né Então foi esse carinha aqui que nos atacou E nos próximos episódios nós vamos atacar esse carinha de novo E vamos aí aumentar os níveis desse grande Good Gaming juntos Então gente, o vídeo de hoje vai ser um aviso rápido porque eu não tive tanto tempo hoje pra gravar Mas nessa semana aí nós vamos fazer aí muitas coisas doidas nesse Good Gaming Entre crescer, aí dar algumas dicas e zoar muita gente e atacar a espia da mãe que nos atacou Então é isso gente, obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui E até o próximo vídeo